Esta genética extraordinária que apresenta o Grupo AM. Nós do Grupo AM e nossos parceiros estaremos ofertando mais de mil animais de qualidade genética diferenciada e de desempenho superior. Animais desmamados, machos e fêmeas, assim como também fêmeas prontas para a inseminação ou para a cobertura. Importante ressaltar que são animais de linhagens diferenciadas dentro de cada raça, assim como também animais já adaptados ao Creep Feeding, preparados para os sistemas de determinação. O evento acontecerá no dia 4 de fevereiro de 2023, através do canal da Pampa Remates no YouTube. Contamos com a sua participação. Até lá! É uma qualidade acima da média! Legenda por Sônia Ruberti